O ministro Luiz Fux negou o pedido da defesa de Tony Ângelo de Aguiar, apontado como chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, que buscava sair do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ministro explicou que não é possível o pedido de habeas corpus neste tipo de questão. Justiça mantém a decisão que considera válido o exame psicotécnico em concurso público. O exame era para verificar a aptidão de candidatos ao cargo de atendente de reintegração socioeducativo em concurso da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Os ministros da segunda turma do STJ entenderam que a exigência é legítima desde que haja previsão na lei e no edital da seleção, além de critérios objetivos e da possibilidade do candidato recorrer. O caso chegou ao STJ depois que um candidato foi eliminado do certame, realizado em 2015, após reprovar na avaliação psicológica. Segundo o candidato que queria invalidar o exame, o teste utilizou critérios subjetivos para comparação de desempenho. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido, por entender, entre outras razões, que o edital do concurso prevê a realização do teste de avaliação psicológica como uma das etapas do concurso. O tribunal também concluiu que foram adotados critérios objetivos no exame. Em análise do recurso especial do candidato no STJ, o ministro Herman Benjamin lembrou que a realização do teste psicotécnico relativo ao perfil profissiográfico, que mostra todas as características de um profissional, foi vedada em 2009. Porém, a disposição foi alterada menos de um ano depois. Por esse motivo, explicou o relator, o teste de avaliação de perfil foi vedado apenas para os concursos públicos lançados entre outubro de 2009 e setembro de 2010, e não se aplica neste caso.